E aí pessoal, vamos para cima com o Bitcoin? Bitcoin tentando romper a região dos 67 mil dólares, eu estou apostando ainda no 68, vou comentar para vocês e mostrar a minha estratégia aqui agora nesse momento. O Bitcoin que está tentando romper o diário aqui no RSI, esse rompimento aqui é importante, pode marcar aqui então o fundo local para o Bitcoin, que poderia buscar e romper inclusive a região acima dos 72, 73 mil dólares. Então vamos passar aqui nos pontos importantes, a galera está ansiosa nessa região aí de preço, o Bitcoin que não tem feito grandes movimentos ultimamente. Então vamos passar nos pontos importantes, não se esqueça aí se você puder já apoiar, deixando o likezinho aí apertado. Também não deixe de comentar abaixo o que você está fazendo aqui agora nesse momento, você imagina que o Bitcoin vai conseguir romper essa região aqui e buscar romper esse topo ou a gente pode então ter aqui mais correção. Quero saber a opinião de vocês nesse momento. Já comenta aí antes de começar o vídeo, comenta aí antes de começar o vídeo, depois no final vê se seu comentário aí fez sentido, enfim, se você quiser mudar de opinião, vou comentar para vocês aqui o que eu estou fazendo, beleza? Então pessoal, conforme eu comento com vocês, eu abri um novo long lá nos 63 mil dólares e estou aqui agora buscando fechar boa parte dessa posição no 68, tá? Contudo, caras, eu acredito que existe grande chance de Bitcoin romper sim essa região aqui, tá? Eu acho que é bem provável, na verdade, Bitcoin romper essa zona aqui, tá bom? Contudo, tem uma galerinha presa, comentei você sobre isso, né? Na questão do open interest, tem muita gente presa aqui nessa região, né? Mas também acredito que essa zona aqui, nessa surpresa que o Bitcoin fez aqui nesse movimento, muita gente foi liquidada também nessas zonas aqui do 59, né? E a gente não perdeu o 59, que é uma zona importante. O Bitcoin teve muita dificuldade. Caiu uma bomba lá no Irã, no Israel, e o Bitcoin não perdeu o 59. E aqui nessa zona também de preço, a gente não está vendo grandes volumes aqui, spikes aqui nessa região, então acredito que o Bitcoin poderia ir mais acima, tá? E temos liquidez acima também do Bitcoin, tá? Então, por isso, eu não quero fechar completamente esse long lá no 68, porque acredito que sim, a gente pode buscar zonas mais acima. Isso quer dizer, então, André, que o Bitcoin pode agora, a partir dali, fazer um rompimento e buscar lá os 80, 90, 100 mil dólares? Não, não quer dizer isso, tá? Vai depender muito dos indicadores, se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui, vai depender muitos indicadores, o que eles vão demonstrar para a gente, tá? Se muita gente foi liquidada, estopada, tivemos muita compra mercado nessa região, com volume, com uma sombra muito grande, pode ser um sinal de perigo, tá? Pode ser um sinal que o Bitcoin pode reverter dessa região, tá? Conforme eu já mostrei para vocês também, a gente tem aqui o Wecoff, né? Não, distribuição de Wecoff, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas é bom prestar atenção, porque muita gente fica só olhando para um lado, né? A gente tem que olhar para os dois lados e poder se planejar, dependendo do que acontecer com o preço, tá bom? Então, padrão de distribuição do Wecoff, já falei para vocês, se o Bitcoin fizer algo parecido com isso aqui, ver se consigo achar aqui um padrão interessante, acho que é esse aqui que eu tinha visto, se eu não me engano esse, deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Então, a gente tenta fazer um rompimento para baixo, pega a liquidez embaixo, pegamos a liquidez em cima, aqui um exemplo, depois o Bitcoin faz essa porrada. Então, ele poderia fazer isso também, tá? O Bitcoin pode fazer essa movimentação. Ele pode vir aqui, né? Pegou a liquidez embaixo, se eu pôr realmente liquidou muita gente aqui, né? Esses indicadores mostraram, eu comentei para você sobre isso. Todas as vezes que ele bateu no R$59 aqui, a gente pegou muita liquidez, tá? E o Bitcoin segurou aqui, ó, também no CPR mensal, segurou nessas zonas aqui, ó, do... aqui do... aqui do... Então, ele poderia sim buscar essa liquidez aqui em cima. E tem muita liquidez aqui em cima também, tá? Então, vai depender muito do que ele vai fazer. Então, eu estou apostando que o Bitcoin, ele poderia sim buscar aqui acima dessa região, acima de R$74, R$75, tá? Mesmo que ele faça uma distribuição, né? Ele poderia fazer isso, tá bom? Então, é bom prestar atenção. Então, eu estou apostando aqui por enquanto que o Bitcoin não vai perder essa região R$59 rápido, e faria uma... buscaria aqui em cima primeiro, tá? Então, por isso eu não vou fechar completamente longo. E, inclusive, fiz algumas... fiz uma pequena parcial aí, porque tinha muita ordem, né? Comentei ontem para o pessoal do Grupo VIP também, ele tinha muita ordem, está tendo muita ordem nessa região, tá? E estou aqui reposicionando essa compra na região de R$64, tá? Porque a gente tem gap da CME. Comentei ontem para você sobre esse gap da CME que a gente tem aqui, tá? Se não me engano, está aqui nesse gráfico. Tem um baita de um gapzinho da CME aqui, tá? Lembrando que todos os gaps da CME aqui nessa região foram fechados, pessoal, tá? A gente não teve gap, nenhum aberto aqui ficou aberto. Todos os gapzinhos da CME foram fechados, tá bom? Então, é um ponto importante. Então, o que você faz? Tem muita gente... Muita pressão vendedora em cima do Bitcoin. Você realiza um pouco essa posição e tenta reabrir mais embaixo. É assim que eu vou fazendo. Realiza um pouquinho, bota aqui embaixo, tá? Mas eu realizei pouco, tá? Não foi uma... Não foi uma realização grande aqui. Vou tentar remontar aqui essa posição aqui agora. E no 68, caso o Bitcoin pegue o 68 aqui, pessoal, eu vou fechar a posição maior do Bitcoin, tá? Para poder ficar um pouco mais tranquilo porque é uma zona que eu comentei para vocês, é a zona de Fibonacci, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, então, desse topinho, tá? Você pode até pegar desse topinho aqui também, tá? É uma forma de fazer. Eu acho que pegar aqui esse último topo. Então, fundo aqui, a gente tem a região de Fibonacci, está a região de 68 mil dólares, tá? Então, eu acredito que a gente pode pegar um pouquinho acima e ir para o próximo de 68 mil e duzentos, por ali, o Bitcoin poderia buscar. E ali é um ponto de decisão importante do preço, né? Inclusive, a gente está tendo muita ordem aqui nisso, né? Essas zonas de Fibonacci, que o Bitcoin está brigando aqui, tá? Mas, realmente, essas ordens aqui, para mim, elas só são um sinal de, opa, é bom ficar cauteloso para realizar um pouquinho, mas eu acredito que sim, a gente pode buscar um pouco mais acima. Tá bom? Além dessas ordens ali, pessoal, a gente tem muito embalança aqui também de compra embaixo, tá bom? Então, eu acredito que a gente poderia lateralizar um pouquinho mais aqui também. Então, como eu não sei ainda, esse rompimento, ele pode não se confirmar no diário ali por enquanto. Vai depender muito se a gente romper, né? E conseguir ficar acima, etc. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no diário o que aconteceu. A gente teve... Já aqui no diário, a gente fez também outros rompimentos aqui, né? Não foi um rompimento tão assertivo, porque a gente estava... Nossa linha não estava tão perfeitinha aqui, mas a gente fez também aqui, ó, um rompimentinho também aqui, ó lá, um rompimentinho. O Bitcoin estava rompendo aqui no diário, opa, opa, e devolveu tudo, entendeu? Então, é importante o que aqui agora? Ele conseguir ter força e disparar para cima mesmo aqui, tá? Daí, ou seja, fazer essa confirmação, esse rompimento, mostrar que isso aqui foi realmente um fundo, tá bom? Então, por enquanto, a gente está próximo de confirmar, tá? E, então, assim, Bitcoin ficando acima ali, na minha opinião, acima dos 69, 70 ali, cara, isso daí, para mim, a gente está confirmando que a chance maior da gente conseguir romper essa zona e buscar aí a região dos 76, 77 mil dólares, tá? Que é onde a gente tem liquidez, então, para o Bitcoin. Outro fator importante também que me deixa animado aqui com isso aqui é que a gente também tem a dominância, né? Preciso puxar aqui a dominância. A dominância, ela subiu muito forte, tá? É um ponto fortemente, ela rompeu para cima aqui, tá? Com o Bitcoin caindo. Então, isso é, para mim, é bullish. O dinheiro está movendo, entrando para o Bitcoin, tá? Então, é um indicador de sentimento importante, a dominância subindo, com o preço caindo, tá? Mostra que o dinheiro está fluindo mais para o Bitcoin. Então, é um outro sinal que eu considero, na minha opinião, aí, muito forte, tá? Eu vou comentar aqui também sobre a liquidez do Bitcoin e passar outros pontos importantes para vocês, tá? Não esqueça aí de deixar o likezinho de você, se você não deixou ainda no vídeo, que é muito importante para eu continuar fazendo essas análises aqui para vocês no dia a dia, tá? Pretendo voltar a fazer as lives aí, tá, pessoal? Peço paciência para vocês aí, pretendo voltar a fazer as lives, para organizar um pouquinho mais aqui. Só um recado importante também, se você tem mais experiência no mercado futuros, crie-se a conta aí na corretora PrimesBT, que está apoiando aqui também o meu canal, tá? Então, vou deixar o link para vocês aqui abaixo, no comentário fixado também na descrição do vídeo. Tem bônus aí de até 7 mil dólares, tá? De depósito, 7% do valor do seu depósito, até 7 mil dólares na plataforma Futures. E você também pode operar não só Bitcoin, criptomoedas, como também Forex, commodities, sabe? Tudo usando essa margem em Bitcoin, criptomoedas, tá bom? Eu vou deixar aqui para o primeiro que assistir também, mais um cupomzinho de 60 dólares. Então, crie essa conta, o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, e coloque esse cupom ali, que você vai ganhar 60 dólares de margem para operar. O primeiro que colocar o cupom, tá? Não é para todo mundo, não. O primeiro que colocar o cupom, ganha 60 dólares aí. E vou sortear nesse comentário aqui, nesse vídeo, mais um cupom de 60 dólares. Então, comenta aí abaixo, o que você está fazendo em relação a Bitcoin, que eu vou sortear. E passo ali no próximo vídeo, mostro quem ganhou esse cupom, tá bom? Vou mandar por e-mail para você aí. Então, crie essa conta da RimesBT agora mesmo, e comente abaixo para você ficar elegível para poder concorrer mais 60 dólares aí, tá bom? Depois comenta também se você ganhou cupom, se você conseguiu colocar o cupom aí na tela. Alguns cupons passados aí estavam com problema de respiração, tá pessoal? Foi corrigido, isso aqui deve funcionar. Se você teve problema anterior, pode também mandar e-mail aí, qualquer coisa, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos olhar aqui liquidez do Bitcoin, que é importante, cara. Olha só. O Bitcoin, aqui todo mês, né? A gente tem muita liquidez na região do 76, 67, tá? Então, se a gente buscar romper aqui a região do 69, na minha opinião, aquela teoria do pessoal preso ali, o pessoal que está preso, né? Poder ter se liquidado aqui, eles podem não, no caso, não travar ali, não acabar saindo fora de jogo, e o Bitcoin poderia pegar o 66, 67, tá? Então, para eu buscar aqui realizar completamente esse longo, eu preciso ter um volume, preciso ter liquidações, tá? Do mesmo nível que eu vi, do mesmo nível que eu vi aqui embaixo, né? Eu não vi volumes, liquidações fortes quando o Bitcoin subiu aqui, tá? Então, para mim, para eu poder inverter a mão, ou seja, fechar esse long, talvez virar a mão no short, eu quero ver mais volume, eu quero ver mais liquidez buscada, tá? Então, como eu não vi, eu não vou fazer nada aqui, além de take profits no long, para poder garantir, porque esse volume pode não vir, a gente pode lateralizar, etc. Então, para eu poder, de fato, tentar buscar um short aqui, pessoal, só se o Bitcoin deixar volume, um ponto que eu puder estopar. Isso aqui, por mim, por enquanto, não veio, tá? Então, não vou fazer nada. Então, para mim, poderia vir por aqui, tá? Outra questão também, se o Bitcoin perder os 59. Se perder os 59, com o sentimento piorando, a gente pode sim ter o Bitcoin buscando ali, zonas bem mais abaixo ali, dos 55 para baixo, tá? Daí poderia dar uma oportunidade de short também, mas, enfim, é um pouquinho complicado, né? A gente gostaria de shortar um pouco mais em cima, eu não gosto de shortar rompimentos assim, é um pouquinho perigoso, tá bom? Isso é importante. Também gostaria de vocês olharem aqui, pessoal, não só essa ferramenta. Deixa eu ver os 7 dias aqui, os 7 dias, o motivo que eu acabei realizando uma partezinha, porque a gente pegou liquidez também em 7 dias. Vamos puxar aqui agora isso, mostrar para vocês. A gente pegou aqui uma liquidez de 7 dias aqui, tá? Então, quando a gente acaba pegando essas zonas de liquidez aqui, pessoal, a gente é um ponto de você, opa, eu vou realizar um pouco essa posição, ainda mais com a quantidade de horas que está ali em cima no Bitcoin, para você ficar um pouco mais tranquilo, realizar, botar lucro no bolso, nunca é uma má ideia, tá? E essa realização eu boto lá para recomprar na região 64, ali onde tem o gap da CME, tá bom? Outros pontos importantes aqui também, esse indicador que você pode usar também aqui, o indicador do Coin Glass, aqui que mostra, tem pontos de liquidez, então aqui a gente tem a liquidez aqui nessa região do 67, aqui tem a região do 68, esse indicador, e outra coisa interessante que esse indicador aqui mostra aqui também, que é os mapas de liquidação do Bitcoin, tá? E aqui você pode puxar dos 30 dias, a gente pode ver que tem muita liquidez em cima aqui, a região do 71 para cima aqui, pessoal, tem bastante liquidez também, também, tá? Então, assim, por isso que eu não vou ficar aqui tentando fechar, tentando fazer um short em Bitcoin, aquela região ali, tá? Porque o que acontece, ó? Se a gente puxar aqui nossos indicadores, ó, do trading com a Elize, lembrando que essa ferramenta aqui é gratuita, tá? Se você quiser usar ela, tem os links no meu site lá, na drefout.com.br, ferramentas, tem todas as ferramentas que eu uso aqui, tudo que eu uso meus vídeos estão lá, tá? E se você quiser aprender elas, também tem conteúdo para membros, tá bom? Então, dá uma olhadinha no meu site lá, e também considere se tornar membro do canal para você apoiar a criação de cada vez mais conteúdos, né, nesse sentido, tá bom? Então, aqui, ó, nessa porrada que a gente fez, a gente pegou muita liquidez, olha só a quantidade de liquidações, tá? Aqui são as liquidações, concorreram de longs, ó, e muita venda a mercado aqui embaixo, tá vendo o que aconteceu? Então, eu precisaria ver algo parecido para poder buscar um short no Bitcoin, mais liquidez, mais shorts sendo liquidados, e mais compra a mercado, essas compras a mercado, as compras a mercado poderiam vir aqui em cima, tá? Então, se o Bitcoin deixar uma sombra, se o Bitcoin acabar deixando uma sombra muito forte aqui, e vir aqui em cima, deixar uma sombra muito forte, ó, eu vou ter um ponto até onde estopar, tá? Só que aqui vai ser um momento tenso, né, se acontecer isso, porque a gente poderia dizer também que o Bitcoin rompeu e está retestando a zona para continuar o movimento, né? Então, essa é a questão toda. Então, aqui vai ser, com certeza, a zona que vai ser importante se o Bitcoin fizer, tá? Mas aqui eu não vou shortar, caras, Apesar de ser incidência aqui, ó, né, o Bitcoin testando, perto de 68, eu não vou shortar, vou só realizar essa operação de compra, tá? E esperar para uma oportunidade, se ela vier, eu visarei ali, principalmente lá no grupo VIP do Discord, caso eu tomar alguma atitude diferente em relação aqui ao Bitcoin, tá bom? Caras, eu acho que basicamente isso, eu queria comentar rapidamente para vocês aqui sobre outros pontos, né, que seria, cara, o Ethereum, não tem o que falar com vocês do Ethereum, o Ethereum, não estou fazendo muita coisa no Ethereum aqui não, tentei botar umas horas de compra aqui mais embaixo, acabou não pegando no Ethereum, e, mas acredito que ele deve subir esse Bitcoin acompanhar junto aí, tá? Então, lá no grupo VIP Discord, se você tiver participando do grupo VIP, se você quiser ver a liquidez do ETH, a gente pode passar para você lá, então não, pode perguntar para a gente ali no grupo, se você precisar, tá bom? mas aqui no ETH não estou fazendo muita coisa aqui não, estou realmente mais estressado em me fazer exposição no Bitcoin, buscar compra no Bitcoin aqui, porque com a dominância subindo assim, a gente pode ver, né, o Bitcoin, ele performando muito melhor aí que diversos altcoins, né? E de novo, altcoins, recado importante para vocês, tudo em cuidado aí, tá pessoal? Porque se o Bitcoin reverter, fazer uma distribuição, e for lá para a região lá do 55 para baixo, as altcoins vão sofrer muito, então tenha os seus tops aí, em pontos que as altcoins pegaram, tomaram uma porrada grande, você tem que estopar, tá? Aqui por exemplo, estou olhando o Total 3, olha só o Total 3 aqui, mostra todo o mercado de altcoins, a gente teve uma porrada muito grande nas altcoins aqui, certo? Então, basta você olhar todos os altcoins que você estava aí, no caso, operando, etc, comprado, e ver o ponto que ela formou um ponto, uma zona de, uma porrada muito grande, né? Então, o volume muito grande, então esse é o ponto para você estopar as altcoins, se você está operando alguma delas em comprado, Então, se você, se as altcoins fizerem, romper essas zonas de volume aqui, esse aqui é o geral, tá? Mas cara, a altcoin deve ter feito alguma coisa desse tipo aqui, eu estou vendo vários altcoins fizeram isso, tá? Então, basta você botar o seu stop nesses volumes aqui, tá? Que elas não podem perder, tá bom? Se perderem, caras, é bom tomar cuidado, tá? E essa aqui foi a oportunidade que deu, para quem teve paciência aí, tá? Para comprar as altcoins aqui, na minha opinião, nessa porrada aqui, nessa grande correção, tem um ponto aqui agora para a gente estopar, na maioria delas, e vou ver se faço até o conteúdo para os membros aí, alguns altcoins que eu estou de olho, que eu estou fazendo aqui, porque várias deram oportunidades aí, né? De comprar mais abaixo, tá bom? Então, nesses porradas que elas deram, tá pessoal? É bom ter um ponto para estopar, porque se elas perderem, continuarem essa correção, a coisa pode ser bem mais complicada, tá bom? Então, às vezes vale a pena assumir um pouquinho o prejuízo, do que tentar ficar segurando a posição por mais tempo aí, tá? Só avisando vocês, porque existe um risco se o Bitcoin fazer essa distribuição, enfim, tá? Então, tenha esse risco em mente, eu acredito que a gente pode ir mais para cima, tá? Se o Bitcoin conseguir romper lá o 74, 75 com aumento de OP intras, forte, tá? Eu acredito que a gente pode sim ir buscar novos áreas aí, 80, 100 mil, tá? Mas, enquanto isso não acontecer, eu não vou ficar aqui tentando adivinhar o futuro, tá bom? Vai depender muito como o mercado vai se comportar aí. O que mais que eu vou contar para vocês aqui? Sobre as pequenas, cara, as pequenas aqui está subindo, né? Agora, no seu momento, vou puxar o gráfico aqui, as pequenas aqui, eu estava vendo o XY aqui agora, o XY corrigindo um pouquinho, mas eu estou apostando que o XY não deve buscar essa zona aqui em cima, ó. Muito provável, ele deve testar essa zona aqui de 108, né? A 100 e... Até talvez a 109 aqui, tá? Pontos aqui, olha só. Também se a gente olhar aqui desse topinho aqui, a gente fez o XY até o fundo, a gente pode ver que essa zona também de 108 deve estar por aqui, tá? Então, é possível a gente fazer uma busca aqui dessa região, tá? E aí, isso poderia ser um... Tem inclusive um fundo aí para SP500, tá? O exercício buscando essa zona aqui pode ser um fundo final para SP500, tá bom? Então, estou ansioso para essa implementação, tanto do SP500 como o DXY, estou acompanhando aqui de perto, e agora nós recebemos aqui uma pullback dessa queda toda, tá? Então, para o pullback da SP500, basicamente a gente tem que ver o que aqui? A gente vai ter que ver Fibonacci, esse topinho aqui do meio fundo, vamos buscar as zonas de Fibonacci e agora SP500, tá? E o que a gente não quer ver é o quê? É um pivô de baixa, né? Se o pivô de baixa acontecer aqui, a gente pode ter problemas e iniciar uma correção, uma tendência de baixa na SP500, que poderia levar ela a testar, obviamente, esse... Pelo menos aqui o topo anterior, nessa região aqui dos 4.800 pontos, tá? Acho que seria bem provável, se isso acontecer. E não pode perder esse topinho, né, pessoal? Não pode perder esse topinho anterior aqui, tá? Se você começar a entrar de volta para o rende aqui, seria bem... Seria péssimo aqui para o mercado, Se isso acontecer e a SP500 voltar para dentro desse range, aqui seria terrível, tá? Para o mercado, tá? Conforme eu mostrei para vocês lá em 1900... Foi em 1973, se não me engano, a SP500 fez isso, tá bom? Então, é importante vocês tomarem cuidado, tá? E gerenciarem o risco de vocês, tá bom? É bom realizar um pouco de lucro, quem está lucro aí, e não ficar se alavancando demais no mercado, que é um ano complicado aí, tá? Lembrando que a gente está... Não só a questão da geopolítica, mas também toda a questão da inflação está bem tensa aí, tá bom? Isso pode gerar uma quebradeira, uma crise financeira, porque daqui a pouco o sistema financeiro não vai aguentar juros tão altos assim como os Estados Unidos estão tentando manter, tá? Então, eu acho que cortes aí de juros a gente não deve ter antes aí de agosto, setembro, tá, pessoal? Se tiver. E até lá pode ser que as coisas quebrem antes e tal, né? Mas acredito que com eleições americanas a gente pode ter mais espaço para ver com o mercado, tá bom? Então, até novembro aí a gente deve ficar tranquilo, é o que eu imagino, depois eu acho que eles devem jogar essa merda aí no ventilador, né? Cara, então é isso, o ETF do Bitcoin subindo aqui, aumentou, né? Entrou mais dinheiro no ETF também, dois dias aqui, dois dias de inflow positivo no ETF, tá? Então, interessante acompanhar, estou acompanhando os principais indicadores do ETF no momento, tá? Nada assim de ultra bullish, né? Mas realmente está aqui formando um padrão, parece que um padrão de equilíbrio, né? Sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro e fica assim, né? Então, vamos ver se a gente vai ter mais uma porrada, uma entrada de dinheiro forte aqui no ETF, seria importante acompanhar, caso isso aqui vier, pode ser um sinal importante também para o Bitcoin, tá? Que pode mostrar aí força, né? Pode mostrar força, tá pessoal? Outra coisa interessante que eu vi aqui também no Twitter, só comentando vocês aqui, aqui o Paraguai, cara, parece que tem alguém no Paraguai lá, um deputado, apresentando uma, né? Querendo colocar o Bitcoin como moeda legal no Paraguai, tá? Então, até o Paraguai aí está no caminho certo aí, né? E o Brasil não, né? Então, infelizmente, mais um motivo para a gente ir para o Paraguai também lá, então estou animado, é que isso aqui foi a verdade, acabou de sair, eu fiz alguma hora atrás aí, então Paraguai indo no caminho correto aí, né? E o Brasil no lado contrário, né? Infelizmente, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje, qualquer movimentação do preço, eu volto fazendo um apelete com vocês aqui, também estou ansioso aqui nessa região, é uma região complicada aí, para quem está operando, mas espero que vocês tenham feito alguns lucros importantes aí, bota dinheiro no bolso, espera a movimentação para tomar decisão, e eu vou avisar vocês aí, à medida que as coisas forem acontecendo, tá bom? Então, no mais é isso, um abraço, a gente se vê, tchau! We're heading to a very loving and peaceful future, and we're about to plant our flag on monetization of the global unconscious on the base layer of love with Bitcoin. We're heading to a very good point. 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 Obrigado.